Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar Eu não dá pra viver assim, querer ser corretivo e jogar Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar Eu não dá pra viver assim, querer ser corretivo e jogar Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar O teu sol é o paraíso, onde eu te vou encerrar A igreja foi no céu, pois ele é o meu luar Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar Eu não dá pra viver assim, querer ser corretivo e jogar Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar Eu não dá pra viver assim, querer ser corretivo e jogar Eu te quero um sol pra mim, como as ondas são do mar